E aí galera, pessoal da internet, pessoal do mundo online, pessoal dos quatro cantos do universo que recebe nosso vídeo, seja por celular, por smartphone, por tablet, por transmissão de pensamento, pelos nossos parceiros, por e-mail, por TV UOL, por spam, por YouTube, por Facebook, enfim... Hoje eu venho falar com os mais atentos de vocês, que desde o começo da semana, assistindo os nossos vídeos, alguns, normalmente aqueles mesmo que me perguntaram dos alargadores, perguntaram se a minha orelha esquerda ficou maior. Sim, ela ficou maior, ela ganhou mais alguns milímetros, e estou com um novo projeto para deixar ela um pouquinho maior. Enquanto algumas pessoas gostam de alargar outros buracos, eu prefiro alargar buracos da minha orelha. Não, que outros buracos eu não sei, cada um na sua, vai que o cara fura fossa, quebra parede, não leve a mal. Isso não foi uma indireta, e eu não tenho nada contra quem alarga buracos. Mas, enfim, aos observadores e que perceberam a minha mudança, talvez nos próximos dias vocês vão perceber mais um crescimento, digamos assim, expressivo no lobo da minha orelha. Mas nada que mude a minha personalidade, eu só vou ficar meio torto assim por causa do peso do alargador. Mas torto a gente já é, então não vai fazer diferença. Galera, obrigado, parabéns aos observadores que acompanham o nosso canal. E se aquele lá de cima permitir, no próximo vídeo a gente se encontra. Até lá!